O prazer é uma alegria estar com todos vocês, principalmente por tratar de temas e assuntos que são relevantes para a igreja de hoje. Eu estava sentado lá atrás, logo no início, e estava pensando o que foi dito. Tantas pessoas, já imaginou o que seria possível fazer em termos do evangelho nesse país, na nossa nação? Fico pensando, doze homens, e um deles ainda era traidor. Doze homens conseguiram mudar literalmente o mundo. Eu e você estamos aqui hoje por causa deles. Eu imagino se Pedro, João, Tiago, os demais apóstolos, acreditassem que um dia tudo isso estaria acontecendo porque eles foram fiéis àquilo que o Senhor Jesus propôs a eles. Eu fico assim encantado com isso, acho que é algo muito especial. Deixa eu fazer só o seguinte, tem um cabinho aqui, deixa eu só ligar o cabinho, que daí nós fazemos a coisa funcionar. Pronto, agora nós temos os cabinhos por aí. Jesus quando falava, ele não usava cabinhos. Ele tinha uma outra dinâmica muito interessante. O que eu gostaria de tratar, o que eu gostaria de tratar com vocês hoje, é um tema que está relacionado muito com o nosso país, muito com aquilo que nós temos ouvido atualmente. Deixa eu só esconder aqui, porque eu não quero que vocês fiquem vendo o que eu estou fazendo. Pronto. Tem muito a ver com o nosso país, com aquilo que nós estamos vivendo, mas tem tudo a ver com aquilo que o Senhor Deus tem falado também na sua palavra. Eu gostaria de tratar com vocês um tema assim, não um tema tão fácil, mas está falando, trata da realidade daquilo que nós estamos vivendo, experimentando, de uma realidade que a Bíblia tem nos ensinado desde o início. Eu tenho comentado, por onde eu tenho passado, que nós precisamos aprender a defender a nossa fé, a crer na Bíblia. Nós geralmente temos a tendência de aceitar a Bíblia como verdade, desde que ela não venha a ferir nada daquilo que é chamado de conhecimento científico, ou qualquer coisa assim. Ontem pela manhã eu estava dizendo para um grupo que estava lá com os pastores, que existe uma propaganda na televisão que é muito interessante, a propaganda é mais ou menos assim, é lá do posto Ipiranga. Você precisa saber alguma coisa? Oh, onde é que compra isso? Ah, não sei, vai lá no posto Ipiranga. Tem mais um outro negócio. Ah, não sei o que faz isso. Ah, vai lá no posto Ipiranga. Não sei o que tem? Posto Ipiranga. Sabe como é que deveria funcionar? Deveria funcionar mais ou menos assim. Você quer saber com quem você vai se casar? Leia a Bíblia. Quer saber como investir o seu dinheiro? Leia a Bíblia. Quer saber como servir a comunidade onde você está? Leia a Bíblia. Quer saber como dirigir o seu carro de maneira civilizada? Leia a Bíblia. É que a Bíblia não é colocada atualmente como o centro de referência. Ela é apenas mais um acessório dentre os muitos que nós temos. Não é essa a função dela. A Bíblia não é um acessório. É por isso que eu tenho trabalhado nessa questão, defendendo a fé, mostrando que fé e ciência, a fé bíblica e a ciência, as duas andam juntas. Eu tenho mencionado aí, eu citei um livro, publiquei um livro alguns anos atrás. Opa, estamos com os dois invertidos aqui de novo. Deixa eu invertê-los novamente. Publiquei um livro alguns anos atrás, tratando essa questão do criacionismo. O título dele é esse, como vocês estão vendo, como tudo começou. É uma discussão sobre o criacionismo científico. Nós precisamos entender que a ciência mostra, de uma forma muito clara e muito simples, que o universo e a vida foram criados. Tem não somente o livro, como também tem um DVD, porque tem muita gente que não gosta muito de ler, então ele prefere mais o DVD. Tem o DVD também, que é um resumo de tudo isso. Tem um livrete também, que eu trato dos diferentes tipos de criacionismos. Esse pequeno livrete trata do criacionismo bíblico, do religioso e do científico. É muito importante para nós entendermos e podermos discutir. E tem um livro chamado Gênesis 1 e 2, que trata da essência dos dois primeiros capítulos de Gênesis, que trata do criacionismo bíblico. O que eu estarei tratando aqui agora pela manhã, começa nesse livro, mas vai além dele. É um outro livro que será lançado esse ano. O tema que eu gostaria, portanto, de desenvolver um pouco com vocês, nesses minutos, seria a ideia de ilusão da impunidade. Nós vivemos num país onde impunidade é a regra, não é a exceção, é a regra. E nós, como cristãos, temos o hábito de achar que essa questão de impunidade é mais ou menos a maneira como Deus funciona também. Nós, cristãos, temos que ser um povo santo, temos que ser um povo diferente. Deixa eu me dar alguns exemplos, que são exemplos das Escrituras, para mostrar como Deus trabalha essa questão, que é uma questão importante. No livro de Naum, capítulo 1, verso 3, primeira parte, diz assim, que o Senhor é muito paciente, mas o Seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe. Nós precisamos entender isso. É que nós achamos que Deus só está preocupado com a igreja. Não, Deus também está preocupado e Ele se envolve com todas as áreas dos seres humanos. Tem um texto muito interessante para mostrar como essa questão dessa ilusão da impunidade, como ela toma conta das pessoas. Quando Paulo estava falando lá na cidade de Atenas, isso aparece lá no livro de Atos, capítulo 17, Lucas faz o seguinte relato do discurso de Paulo. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, ou seja, aceitar, acreditar em outros deuses, esse tipo de coisa. Mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Você percebeu que Deus ordena o arrependimento? É uma exigência dEle. Não é uma questão se quer ou se não quer. Ah, se arrependa, isso vai fazer bem para você. Não, se você não se arrepender, você já está condenado. Porque Deus ordena e você está desobedecendo. Olha o que Paulo continua dizendo, ele diz assim, Pois estabeleceu um dia, esse Deus estabeleceu um dia, em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando os atenienses ouviram falar disso, falar a respeito da ressurreição, eles falaram, ah, isso aí a gente vai te ouvir outra hora. Olha, meu, os caras deviam estar preocupados com o problema do julgamento, não com a ressurreição. Eles estavam diante de uma situação terrível. Vão ser julgados por Deus. E eles procuram sair pela tangente. Ah, isso aí, tudo bem, olha, Paulo é muito interessante. Esse negócio de ressurreição, inclusive, a essência do que Paulo está falando, é do arrependimento. E essas pessoas estão preocupadas com outras coisinhas. É por isso que lá no livro de Judas, capítulo 1, verso 4, existe algo muito interessante. Judas diz assim, Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Esses são ímpios. E transformam a graça de nosso Deus em libertinagem, e negam Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Hoje existe um movimento muito grande em transformar aquilo que é o Evangelho, em alguma coisa que não é o Evangelho. É interessante porque nesse mesmo livro de Judas, nos versos 14 e 15, ele fala de um homem que só aparece no Velho Testamento, lá no livro de Gênesis, no capítulo 5. É um cidadão chamado Enoque. Não tem mais nenhuma outra citação dele na Bíblia, do que ele teria dito, teria feito, a não ser essa que está aí no livro de Judas. E diz o seguinte, Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam o Senhor, vem com milhares e milhares de seus santos. Para quê? Para julgar a todos, e convencer a todos os ímpios, a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram, impiamente. E acerca de todas as palavras insolentes, que os ímpios pecadores falaram contra ele. Olha quantas vezes aparece a palavra ímpio. nesse local. Então nós estamos diante de uma situação, que é extremamente importante, precisamos entender, Deus trata disso. E nós queremos entender um pouco melhor, essa questão, o que Deus está propondo? É que Deus sendo extremamente bondoso, Ele não traz todos os pecados à tona na hora. No livro de 1 Timóteo, capítulo 5, verso 24, diz o seguinte, Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento. Enquanto que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Deus disse que Ele vai trazer tudo a julgamento. Então nós precisamos entender essa ideia. Julgamento, impunidade, como que tudo isso funciona? A questão é que nós vivemos num mundo que procura fazer com que nós vivamos uma ilusão. Eu quero usar um exemplo, eu vou precisar, o pessoal desse lado aqui vai sofrer um pouquinho, porque não tem o telão ali. Mas, fiquem sossegados. Tudo é possível ao que vê. Então, se você olhar para o outro lado, você verá alguma coisa. Eu queria pedir o seguinte, por favor, olha essa imagem, aquele pontinho preto que está lá no meio. Fixe os seus olhos naquele pontinho preto. Não tire os seus olhos dele. Nem pisque. Continue olhando. Olha firmemente para esse pontinho. Não mexa o seu olho para nenhum outro lugar. Você tem que olhar para aquele pontinho preto. Continue olhando para o pontinho preto. Não olhe para nenhum outro lugar. Mantenha o seu olho naquele pontinho preto. Mantenha o seu olho no pontinho preto. Olha o gatinho. Mexa o seu olho agora. A imagem que estava ali, se você não viu as cores, é porque você mexeu o seu olho. Causa uma ilusão de ótica. A imagem era cinza o tempo todo. Só que você achou que estava vendo uma outra coisa. Estava vendo uma cor. Se você não viu isso, porque você andou mexendo o seu olho para lá e para cá. Isso é normal. Tem pessoas que fazem isso. E é bom. Eu quero usar a ilustração. Sabe por quê? Porque tem pessoas que ficam tão fixas no negócio que eles não conseguem ver a realidade. Nós precisamos olhar o que está acontecendo ao nosso redor. Então vamos parar e pegar uma ideia muito interessante, que é a ideia de cosmovisão e ilusão. Cosmovisão é aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós pensamos. Como nós entendemos o mundo ao nosso redor? Isso está relacionado, literalmente, com o tipo de uma cor de óculos que eu e você usamos. Por exemplo, para o Fernandinho Beira Mar, roubar não é errado. Não é verdade isso. Se alguém roubar, ele terá o mesmo sentimento de frustração que eu e você temos ao sermos roubados. Roubar para ele também é errado. Mas a cosmovisão que ele adotou é que não é bem assim roubar. Ele transfere bens de uma pessoa para ele. É só uma questão de transferência. É igual na conta de banco, o pessoal pega o teu cartão de crédito e tira o dinheiro do teu cartão e coloca na conta deles. Esse tipo de coisa assim. Cosmovisão é algo muito importante porque ela afeta todas as áreas da nossa vida. A cosmovisão afeta as nossas preferências, ela afeta as nossas escolhas, ela afeta a nossa percepção, ela afeta a informação que nós recebemos, ela afeta as atitudes que nós temos, afeta as nossas propostas, afeta os nossos alvos, afeta o estilo de vida que nós temos e afeta até mesmo a nossa crença, aquilo que nós chamamos de verdade ou que aceitamos como sendo verdadeiro. Agora, pare e pensa. Nós estamos diante de uma situação hoje que temos uma luta muito grande nessa questão da verdade. Por quê? Cosmovisão e verdade parecem serem duas coisas que não andam tão juntas. Vamos parar e pensar da seguinte forma. Como a verdade tem se deteriorado, tem se degradado ao longo do tempo? Logo no início, Deus que é o autor de todas as coisas, o autor inclusive da verdade absoluta, Ele revela todas as coisas a nós. E essa revelação afeta os nossos sentidos, afeta também a nossa razão e a nossa intuição. Por exemplo, se Deus não tivesse dito para Adão e Eva que eles eram seres humanos, nós até hoje estaríamos tentando descobrir quem nós somos. Você olha para uma planta, a planta respira. Então, Adão e Eva estariam olhando e falando assim, será que nós somos plantas? Porque as plantas também respiram. Elas olhariam para certos animais, fariam certas coisas, e falaram, será que nós somos esse tipo de animal? Quando nós perdemos a revelação de Deus, nós tentamos agora estabelecer qual seria a verdade. Ou seja, nós utilizamos nossos sentidos, a nossa razão, a nossa intuição, para entender esse negócio de verdade absoluta e ver se de alguma maneira a gente consegue até mesmo entender quem é Deus. como nós percebemos que isso não é mais possível, ou seja, é impossível saber se Deus existe ou não, quem Ele é, tentando por meio dos nossos sentidos, da nossa razão, da nossa intuição. Agora, em vez de usar a verdade absoluta, nós temos aquilo que nós chamamos de verdade convencional, o que eu e você escolhemos para ser verdadeiro. Por exemplo, é errado roubar? Sim, desde que você seja pego. Se você não for pego, não é errado. Não. Como é que funciona esse negócio? Não, mas é errado, não é errado. Sabe o que aconteceu? Isso aí também não funcionou, essa ideia de uma verdade convencional, até que nós chegamos no ponto onde nós estamos hoje, daquilo que a gente chama de verdade relativa. Isso é verdade para você, para mim não. Nós vivemos numa sociedade desse jeito. Agora, nós precisamos entender como isso funciona para sermos esclarecidos diante do Senhor Deus e como trabalhar nessa sociedade. Cosmovisão e rejeição é uma das áreas mais interessantes que eu tenho podido parar e pensar. Por exemplo, já imaginou a sociedade que nós vivemos? Rapaz, são todos meninos, são impressionantes os caras. Olha só, embora muitas pessoas rejeitem abertamente a cosmovisão cristã, elas agem como se essa cosmovisão fosse verdadeira. E as suas cosmovisões não cristãs, falsas. Rapaz, é impressionante, você pode sair por aí andando, você percebe isso. Você percebe isso aí até mesmo nas coisas mais simples do dia a dia. Você anda para lá e para cá, você vê as pessoas fazendo isso. Por exemplo, o simples ato de você ver uma pessoa indo ao supermercado comprar leite, mostra claramente o que ela pensa. Que ela aceita o cristianismo como sendo verdadeiro. Quer ver que é interessante? A pessoa vai comprar leite. Quando ela entra lá no supermercado, ela sabe que ela e o supermercado são duas coisas diferentes. Ela não é o supermercado e o supermercado não é ela. Ou seja, sabe aquela ideia do pessoal lá assim do Nova Era? O um é o todo e o todo é o um. Nós fazemos parte do todo. Que a força esteja com você, sei lá, qualquer coisa assim. Essa é a ideia. Não, nós somos separados. Eu sou eu, o supermercado é o supermercado. Ou seja, o fato dela entender e ver essa diferença, ela rejeita todas essas religiões orientais, todas essas ideias malucas que têm sido propostas por aí. Quando ela vai na prateleira e procura pelo leite na prateleira, ela sabe que a organização do supermercado não é resultado de processos aleatórios. Alguém de uma forma inteligente colocou leite de marcas diferentes, inclusive, se a pessoa for inteligente. Ela coloca leites diferentes em lugares diferentes, e você pode comprar essas coisas. Ou seja, ao entrar no supermercado, a pessoa sabe que a organização do supermercado, o que ele encontra lá dentro, não é resultado de processos naturais. Ou seja, essa organização não provém de fontes não inteligentes. Dessa forma, ele rejeita essa noção de que a ordem que existe na natureza teria sido resultado de processos naturais. O que a gente sabe que é um absurdo. Afinal de contas, processos naturais não criam organização. Quando esse cidadão pega e vai lá para a fila, olha que interessante, ele chega lá na fila do caixa e ele espera que as demais pessoas respeitem a sua pessoa e o seu espaço, crendo que existem regras éticas que são absolutas, devendo ser observadas por todos. Por exemplo, você está lá na fila e vem o Zequinha e entra bem na sua frente. Daí ele olha para você e fala, nem percebi que você estava aí. Faz isso com o Zequinha. Daí você entra na frente dele e fala, ah, nem percebi que você estava aí. O que está acontecendo é o seguinte, essa noção de que existe certo e errado faz parte de todos. Portanto, o que está acontecendo, essa pessoa ao agir dessa maneira, ela está rejeitando essa noção de que moralidade é relativa. Ah, tem coisas que são certas para você e para mim? Não. Não é verdade isso. Não é verdade. Mais uma que você pode aprender com isso, porque quando esse cidadão chega e vai fazer as continhas lá no caixa, ele usa um complexo processo mental envolvendo regras não materiais de raciocínio lógico. Se você não entendeu nada disso, você não está pensando, mas essa é a ideia. O cidadão chega lá e tem que ir agora fazer o quê? Um monte de continhas que não são materiais. Com isso, ele rejeita toda essa noção de crença de que tudo que existe é apenas o material. Meus irmãos, o mundo vive dizendo que o evangelho está errado, mas no fundo eles tentam colocar em prática aquilo que o cristianismo propõe. Porque se não for possível, o negócio entra em caos. Ou seja, a visão cristã ela é verdadeira. Ela é. Como nós aplicamos esse conhecimento de uma forma prática, portanto, nessa ideia de impunidade e julgamento? O problema é que muitas pessoas têm rejeitado a realidade do julgamento de Deus. Então, eu quero tratar de um tema que está muito atual, quer dizer, vou usar um exemplo, quer dizer, não um tema, mas um exemplo que é muito atual, que eu creio que vocês têm visto por aí, talvez tenham até assistido, é sobre o dilúvio de Gênesis. Essa é uma área muito interessante. A Bíblia usa Gênesis capítulos 6, 7, 8, 9, uma parte do 9, começa até no capítulo 5, vem falando da descendência de Noé, ou seja, dos seus antepassados, e é fascinante porque a Bíblia gasta praticamente quase 4 capítulos e meio falando desse negócio do dilúvio. Por quê? Porque ele é importante. Olha a lição que nós temos, está lá em 2 Petro, capítulo 2, verso 5, diz assim, que ele, Deus, não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça e mais sete pessoas com ele, nessa arca que ele havia construído. Eu sei que quando a gente fala desse negócio da história de Noé, eu entendo o que está na sua mente, é mais ou menos isso aqui, porque é o que a gente tem assistido por aí. Então, você tem o Noé, aquela arca fabulosa. deixa eu falar um pouquinho a respeito do filme, porque existe uma intenção de fazer com que a história com H, que está no livro de Gênesis, seja passada por aí como se fosse uma historinha da carochinha. Eu quero mostrar algumas coisas para que você entenda que não é. Primeiramente, deixa eu falar a respeito do diretor. Darren Aronofsky, Aronofsky, desculpem, ele tem um nome assim bem interessante, porque ele é de origem judaica. Ele foi o diretor, ele também foi o produtor e foi o escritor do filme. Ou seja, ele fez tudo. Eu achei até que ele seria os atores, só iria trocar a maquiagem, mas de qualquer forma. Olha que interessante sobre o que ele fala a respeito da sua vida. Ele disse o seguinte, eu fui educado na cultura judaica, mas havia muito pouco de espiritualidade no comparecimento ao templo. Foi uma coisa cultural, celebrando os feriados, festas judaicas, sabendo de onde você veio, conhecendo a sua história, tendo respeito por aquilo que o seu povo já passou. Então, nós temos um pouquinho do pano de fundo dele. Ele conhece a história de Noé? Sim. como um judeu ele teria que o conhecer e conhece. Ele disse algo muito interessante depois dos seus estudos, antes de ter ido para Harvard para fazer a parte de cinema. Ele disse o seguinte, que a escola de estudos de campo, onde ele fez biologia, mudou a minha maneira de ver o mundo. Houve uma mudança de cosmovisão durante o tempo da universidade. Agora, qual o propósito dele, qual a mensagem dele no filme? Eu fico impressionado, você acredita que tem cristãos que falam assim, nossa, realmente o filme é muito bom, é tão bíblico. Eu li isso daí nos grandes jornais, inclusive americanos. Impressionante. Olha o que ele mesmo disse a respeito do filme. Isso daí foi uma citação que saiu no Washington Times. O diretor Darren Brantinoffesk, um ateu professo, causou muita comoção ao mencionar a sua versão de Noé como o menos bíblico dos filmes bíblicos feitos até agora. E é verdade. Vamos dar uma olhadinha nas coisas que ele errou lá no filme, só para você ter uma noção. Lembra dele, né? Pois é. A morte do pai de Noé quando Noé ainda era uma criança. Errado. A Bíblia diz que o pai de Noé que se chamava Lameque faleceu com 777 anos e ele faleceu dois anos antes do dilúvio. Construção da arca pelos anjos caídos. Rapaz, aquilo lá são os transformers. Eles precisam melhorar um pouco a coisa. Fazer um negócio mais dinâmico ali. Foi construído por seres humanos. Tubalcaim ter entrado na arca. Não sei se você percebeu o detalhe, não é? Conseguiu entrar na arca. Bom, Tubalcaim é um personagem bíblico. O cara existiu. Vem lá da descendência de Caim. Ele foi o primeiro artífice de instrumentos cortantes de ferro e bronze. Mas ele não entrou na arca. Quando fala que um filho, cem, casado e dois solteiros, cão e jafé terem entrado na arca, a Bíblia diz que entraram os três filhos e as três esposas. Quando diz que a esposa de cem teve duas filhas durante o dilúvio, rapaz, aí ele realmente caiu de cabeça do trampolim. Não faz sentido a coisa. Não tem nada a ver. Agora, uma que muita gente não percebeu é que o arco-íris só apareceu depois que Noé ficou bêbado. Acho que ele estava tendo ilusão, viu umas coisinhas lá no céu assim. Não, isso aconteceu logo quando ele ofereceu o sacrifício imediatamente após ele ter saído da arca. Agora, tem uns pontos muito interessantes que são pontos corretos que ele coloca no filme. E as pessoas não percebem esses detalhes. Porque lembra, se fosse tudo mentira, o pessoal ia olhar e falar assim, ah, que besteira. Mas ele colocou algumas coisinhas verdadeiras. Algumas delas são verdadeiras, são as seguintes. A morte de Matusalém no ano do dilúvio. É verdade. Matusalém morreu com 969 anos e ele morreu no ano do dilúvio, que foi no ano de 1656 depois da criação de Adão. As dimensões da arca também estão corretas lá. A arca era grandona, era daquele jeito mesmo. O estilo dela era um pouquinho diferente, mas as dimensões estão corretas. Uso de ferramentas de metal para construir a arca. Está correto, a Bíblia fala disso. Noé sendo o pai de três filhos. Ainda bem, só faltava ser Noé pai de um filho, coisa desse jeito. Tem uma filha no meio do caminho, sei lá. Os animais vindo até Noé onde a arca estava. está correto, não saiu caçando os animais por aí. Os animais foram até ele. E tem uma que poucas pessoas perceberam que são águas saindo das profundezas da terra. A Bíblia diz que abriram-se as fontes do grande abismo e a água veio de lá. Eu sei que ele não fez este propósito, mas Deus é tão bom que ele não deixa as pessoas errarem tanto. Deu para perceber, Deus é zeloso pela sua palavra. Então, deixa eu falar um pouquinho e contar a verdadeira história do dilúvio, porque nós temos que entender a realidade dela. Então, eu quero usar alguns minutos aqui apenas para mostrar o que as pessoas mais têm colocado contra este dilúvio para a gente poder colocar de uma forma real. Ou seja, a história do dilúvio bíblico. Primeiro, entenda o seguinte, que a Bíblia é um livro que conta história, história com H. se você ler a Bíblia de um ponto, de ponta a ponta, você irá entender que ela conta a história do universo, ela conta a história do planeta Terra, conta a história dos grandes impérios, conta a história das civilizações, conta a história do povo judeu e conta também a história do ser humano. Ela faz isso. E a respeito da veracidade histórica da Bíblia? Isso é algo impressionante, porque o dilúvio está sendo narrado na Bíblia, ele é descrito na Bíblia. Olha a respeito da veracidade histórica dela. Lucas capítulo 1, versos de 1 a 4, ele diz o seguinte, muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio, desde o início, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, é Lucas falando ali, desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo teófilo, para que tenha certeza das coisas que te foram ensinadas. Olha que coisa espetacular. Isso é o que nós chamamos de metodologia científica nos estudos históricos. É você literalmente fazer uma investigação, chamar testemunhas, juntar os dados, colocar numa ordem organizada, cuidadosamente. Deixa eu dar um exemplo para você ver como Lucas trabalha isso. Lucas, lá no capítulo 3, verso 1 e 2, ele diz assim, no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Ponce Pilatos era governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da Ituréia e Traconides, Elisânia tetrarca de Abilene, Anásica e Fás exerciam sumo sacerdote, sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias no deserto. Rapaz, é mais ou menos quando você falasse assim, no ano em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o José Dirceu era, não sei o que tem, blá blá blá, ele vai dando descrição, você sabe que ano é aquele, você sabe quando aconteceu e todos os nomes citados por Lucas nos evangelhos são nomes conhecidos, nós temos Tibédeus, Júlio César Augustus, Lucas cita isso daí lá em Lucas capítulo 3, verso 1, Ponceus, Pilatos, Lucas cita isso daí também, mesmo capítulo 3, ele fala de Herodes Antipas, mesmo capítulo 3, ele fala de Públius Sulpícios Quirinos, lá no capítulo 2, e ele fala de Herodes o Grande no capítulo 1, todas essas pessoas eram conhecidas, a Bíblia é um livro que trata de relato histórico, ela fala de lugares que existiram, fala de pessoas que existiram, de reinos que existiram, de cidades que existiram, fala a respeito de rios, cadeias de montanhas e tudo mais, e essas coisas estão aí até hoje para a gente ver, a Bíblia trata da história, mas a Bíblia também trata da ciência, ela é verdade no aspecto científico, olha que coisa impressionante quando a gente olha no livro de Gênesis, capítulo 1, versos 9 e 10, terceiro dia da criação, diz o seguinte, disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca, e assim foi, a parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom, notem o que o texto está nos dizendo, e apareça a parte seca, singular, ele não disse e apareça as partes secas, plural, o que o texto está nos dizendo é que no início do planeta Terra havia um único continente, aquilo que nós chamamos de Pangeia, você sabia que a Bíblia é o único livro que diz que no início da história desse planeta havia um continente só? Você sabia que se você cresse na Bíblia, você já estaria anos luz na frente do pessoal da área da geologia, e tal, porque isso aí em 1912 foi quando foi feita a proposta dessa existência dessa Pangeia, Alfred Wigner fez essa proposta, estamos comemorando 102 anos, no ano de 1964 na Royal Society lá na Inglaterra eles estavam discutindo para ver se essa ideia era verdadeira ou não, é impressionante, a Bíblia é clara, específica, verdadeira nas suas propostas históricas e científicas, agora, quando a gente pensa no dilúvio, muita gente tem dificuldade, você chega e fala assim, imagina eu falando para o meu professor lá na universidade que eu acredito no dilúvio, ele vai perguntar assim, e aí? Choveu ou não choveu? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, primeiro eu gosto de tratar das coisas do ponto de vista científico, vocês sabem disso, existem muitos relatos do dilúvio espalhados pelo planeta Terra, por exemplo, no chinês muito antigo, usado há mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo, utilizavam-se pictogramas como até hoje para descrever certas coisas, assim se escrevia a palavra barco em chinês, há 4.500 anos atrás, só que se você perceber esse pictograma, ele é formado por outros três pictogramas menores, esse do lado esquerdo inferior, é o que a gente usa para a palavra embarcação, o pictograma do lado direito superior é o número 8, e o pictograma inferior significa boca ou pessoas, por que a palavra barco em chinês antigo era embarcação 8 pessoas? Pergunta, quantas pessoas entraram na arca mesmo? 8. Muito interessante, deve ter sido por coincidência, sabe, porque afinal de contas toda coincidência nesse mundo desaparecem milhões de reais e ninguém sabe para onde foi parar, sabe essas coincidências meio malucas que ocorrem? Não, isso aí não é coincidência, nós sabemos que tem um fundo, tem uma realidade por trás, tanto é que existem pelo menos 250 relatos espalhados por aí de dilúvios e esses 250 relatos, tem alguns deles, estou mostrando ali nesse pequeno gráfico espalhados pelo planeta Terra, esses 250 relatos dizem que um homem salvou os animais num barco por causa de uma grande inundação causada pela ira dos deuses de um Deus, olha que interessante, não é só a Bíblia que fala isso, agora vamos fazer uma pergunta matemática, muito interessante, bem simples, qual a probabilidade de 250 povos terem inventado a mesma mentira? Meus irmãos, meus amigos, nós estamos falando de raciocínio lógico, eu sei que o pessoal da universidade diz assim, que nós devemos ter mentes abertas, mas o que eles dizem não é ter mente aberta para fazer isso, tá? Porque a hora que você faz as continhas e mostra, você percebe que eles não têm uma mente fechada e se abrir cai o cérebro, não cai nada mais do que isso e, bom, pode até cair outras coisas também, mas vamos ficar por aqui só por enquanto, é impressionante, matematicamente falando, qual a probabilidade de 250 povos terem inventado a mesma mentira? A probabilidade é zero, ou seja, todos eles têm esses relatos vindo de uma única e mesma fonte, mas não é isso que a Bíblia diz? Sobrou quem? Noé e seus filhos, todos nós e todos os povos da terra são descendentes deles, seria assombroso em todas as culturas nós descobrirmos que tem relato de dilúvio? Claro que não, faz todo sentido, agora, vamos parar e pensar, porque as pessoas fazem uma confusão muito grande também nessa questão da cronologia do dilúvio, aí tem algumas coisas que são bem espetaculares para a gente trabalhar, eu não tenho tempo de tratar todos os detalhes, mas eu quero dar algumas ideias gerais, quando nós pegamos, por exemplo, os nomes lá em Gênesis capítulo 5, as genealogias e a idade dessas pessoas, Adão viveu 930 anos, Sete viveu 912, Enos 905, esses nomes todos, tem pessoas que chegam para mim e falam assim, rapaz, mas isso daí é, precisa de muita fé para acreditar nisso daí, não, só precisa conhecer matemática, com matemática resolve todo o negocinho, quer ver como é simples? Vamos colocar o nosso gráfico das idades aí, literalmente estamos indo desde Adão até José, eu peguei esse gráfico, só que eu fui mostrar para um pessoal, amigos meus da matemática, eu não mostrei os nomes, mostrei desse jeito, falaram, nós estamos fazendo uma pesquisa com organismos e à medida que as gerações estão passando, estão percebendo que a longevidade está diminuindo, a escala de zero a mil é uma escala aleatória, só para a gente ter uma noção, eu falo assim, mas é interessante esses organismos aí, mas tem algo muito interessante, primeiro você tem que determinar algumas coisas aí, olha, tem dois pontinhos aqui que são extremamente interessantes, por que que aquele ali, aquela geração ali, a vida foi mais curta? Está vendo? Deu mais ou menos uns 300 e pouco na escala que você está usando, e o que aconteceu naquele outro lá em cima, que é o último dessa longevidade muito grande, que dali para frente diminuiu, ou seja, fica uma curva desse jeito, assim, aquela aí a gente mudou o meio, a gente colocou um pouco mais de água naquele negócio lá no final, falaram, está vendo, vocês mudaram o meio, está explicado o gráfico, é só colocar água no negócio, mudou o pH da coisa, mudou o pH e outras coisas também, foi uma mudança geral, o que que teria acontecido ali? É impressionante, esse pessoal chega e fala assim, não, o que vocês fizeram foi uma mudança no meio, é por isso que a longevidade dos descendentes diminuiu, não é mesmo? O pessoal olha para mim e fala assim, mas você também é matemático, você está zoando, não, não estou zoando, estou querendo confirmação, sim, isso daí está relacionado com as nossas equações que a gente trabalha com modelos de deterioração, legal, então está confirmado, tranquilo, isso é o que aconteceu, daí eu coloco os nomes dos aquinhas, Adão, Enoque, Noé, Abraão, José, aí o pessoal olha e fala assim, o que você está querendo dizer com isso? Vai ser a cronologia do dilúvio, Ah, você não acredita nisso, não é? Fala, como é que é? Eu acabei de perguntar para você se estava certo, eu falei até que a gente colocou mais água, você disse que era exatamente a razão? Está me dizendo que eu não devo acreditar naquilo que você me disse que é verdade? Olha lá! Pessoal, a Bíblia está correta, as idades estão certas, é isso mesmo, a história foi exatamente desse jeito, qualquer matemático pode pegar isso aí e trabalhar para você, foi assim, agora vamos pensar na cronologia, porque Deus gosta de dar umas coisas espetaculares para a gente, a Bíblia foi escrita para a gente pensar, olha como Deus trabalha, quando você pega a cronologia do dilúvio, você pega lá no dia 10 do segundo mês do ano 600, da vida de Noé, a Bíblia nos diz que os animais, casais de animais foram até Noé e ele os fez entrar na arca, eles estavam mais ou menos sete dias antes do dilúvio começar, porque o dilúvio começou no dia 17 do mês 2, do ano 600 da vida de Noé, deixa eu dar um pouquinho da cronologia do dilúvio, só para você entender como é que funciona e como é importante a gente estudar esses detalhes, olha só que legal, no dia 17 portanto do dia 2 do ano 600 da vida de Noé, romperam-se as fontes do grande abismo e também as comportas dos céus, 40 dias depois, nos é dito que fecharam-se as fontes do grande abismo e também as comportas do céu, só que Noé não saiu da arca, ele continuou na arca, a Bíblia nos diz que 150 dias depois que o dilúvio começou, a arca repousou lá nas montanhas do Ararat, ou seja, o fundo da arca estava preso agora, 223 dias depois que o dilúvio começou, apareceram o topo das montanhas, o cume das montanhas, 263 dias depois que o dilúvio começou, Noé abre a janelinha da arca, solta o corvo, o corvo vai, 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 vai e foi, uma pergunta bem científica, eram dois de cada espécie? Se um for embora, como é que a gente tem corvo ainda? Você acredita que é um cristão que não sabe responder isso? Que é tão básico? Deixa eu continuar para você ver como é importante, 270 dias depois, é, que o dilúvio começou, ou seja, sete dias depois de ele ter soltado o corvo, ele solta uma pombinha, a pombinha vai e volta, foi a primeira vez, ele espera mais sete dias, solta a pombinha, ela vai e volta, dessa vez trazendo o raminho de Oliveira, da terceira vez ele solta a pombinha, ela vai e não volta mais, e agora? Agora a gente tem o corvo e a pomba, agora tem dois problemas, e as pessoas chegam e falam, nossa, é verdade, o que a gente, como é que a gente resolve isso? Leia a Bíblia, meu amigo, lá diz que era para levar sete pares das aves, tem mais treze lá dentro, então não pode ficar, não precisa ficar preocupado, tem corvo suficiente para reproduzir depois, tem pomba suficiente para reproduzir depois, agora, olha que interessante dentro da cronologia, 313 dias depois que o dilúvio começou, Noé remove uma parte da cobertura da arca, e percebe que o solo está enxuto, e 371 dias depois que o dilúvio começou, Noé sai da arca, você acredita que tem professor de escola dominical que não sabe isso? Isso é básico, a gente tem que saber a história, tem que saber um pouquinho da cronologia, mas isso não dá para aprender tudo isso, no sábado à noite, antes da lição da escola dominical no domingo, tem que estudar um pouquinho antes, alguns meses antes ajudam, você vai estudando, vai lendo, vai colocando as informações, ou então você pode tirar também uma foto, aí colocar lá no Facebook, que os professores vão agradecer, porque já está pronto o trabalho feito, para e pensa na construção da arca, eu estou dando a cronologia, porque eu vou usar daqui a pouquinho, para mostrar como é importante a cronologia, sobre a construção da arca, é muito interessante quando você estuda as proporções, 300 por 50 por 30, rapaz, esse negócio flutua, e flutua muito bem, é espetacular, essas proporções, você sabia que os grandes navios, os petroleiros, até hoje usam essa proporção? 350, 30, tem uns que estão um pouquinho diferentes, é porque eles usam tanque de lastro, mas se você quer um negócio que flutua, e flutua bem, esse é o tamanho da coisa, não faz quadrado, porque não flutua, redondo também não, essas são proporções espetaculares, na área de engenharia marítima, quando você começa a construir barcos por aí, a arca tinha um tamanho gigantesco, ela tinha 300 côvados de comprimento, 50 de largura, e 30 de altura, se você pegar os tipos de côvados, que nós conhecemos, e transformar isso em metros, a arca tinha aproximadamente, 133 metros e meio de comprimento, 22 metros e meio de largura, e 13 metros e um pouquinho de altura, quando você pensa nesse negócio todo, a arca era um objeto fabuloso, era um barco gigantesco o negócio, ela estava dividida, como nós veremos, em três pisos, Deus falou para nós, faça três pisos, coloca nesses pisos compartimentos, na parte de cima, é para ter uma abertura, abertura para ventilação e iluminação, então nós temos os três pisos na arca ali, ali dentro os compartimentos, agora, é algo muito interessante, você estudar os detalhes disso daí, porquê? Vamos pegar as ideias principais, do que o texto nos dá, essa arca, o volume dela, de aproximadamente, 40.500 metros cúbicos, o peso bruto dela, dava quase 14 mil toneladas, o deslocamento dela, quase 20 mil toneladas, o volume dela, seria equivalente a um prédio, de 67 andares, com apartamentos, de 200 metros quadrados, o negócio era gigantesco, dá para colocar, 360 containers, desses de 40 pés, dentro da arca, dava para colocar, dentro da arca, 3.400 jaulas, de 12 metros quadrados, que é mais do que suficiente, para você manter um animal, tranquilo e vivo, ou seja, também dentro da arca, dá para a gente colocar, quase 4 mil, corcinhas da GM, sem contar, que daria para colocar na arca, confortavelmente, 120 mil animais, do tamanho de uma ovelha, daí entra o problema, as pessoas chegam para a gente, e falam assim, ah, interessante né, todo esse negócio aí, mas, para e pensa, Deus mandou, não é colocar, dois de cada espécie, não mandou? Sim, mandou, então vamos dar uma olhadinha, para a gente dar uma olhada, ver como é que fica isso, aí entra o problema, que os sábios, desse mundo atualmente, fazem uma confusão, e querem enrolar a gente, então vamos fazer as continhas, para ver, existem aproximadamente, 1 milhão, 250 mil espécies, conhecidas, pergunta, como colocá-las na arca? Você acredita, que tem cristão, dizendo que é pela fé? É pela porta, meu irmão, pela porta, você abre a porta, coloca a bicharada, lá dentro, você fala, mas não cabe, cabe, dá para colocar lá dentro, as pessoas falam, é impossível, você mesmo disse, que dentro da arca, cabiam mais ou menos, 120 mil animais, do tamanho de uma ovelha, tem 1 milhão, e 200 mil espécies, mas você acha, que Deus deu o cérebro, para a gente, para quê? Ele é tão feio, que fica guardado, dentro da caixinha, aqui da gente, mas ele funciona, olha que interessante, dessas 1 milhão, 250 mil espécies conhecidas, mais de 950 mil, são insetos, a Bíblia diz, que não era para colocar na arca, tudo aquilo que tem fogo de vidro, em suas narinas, e o inseto respira por traqueia, então, você não precisa colocar inseto, imagina, não é lá com seus amigos, duas pulgas, confere, dois mosquitos, confere, dois pernilongos, confere, não, não precisa levar insetos, mas como é que o inseto, vai sobreviver a um dilúvio? Cara, inseto flutua, em cima da água, inseto, o ovinho de inseto, boia, depois que a gente tem, grandes inundações, nosso maior problema, são com os insetos, isso aí, assim sabe, é uma questão, ligeiramente óbvia, ou seja, não precisaria colocar inseto dentro da arca, sobrariam quantas mil espécies? Umas trezentas mil, dessas trezentas mil que sobraram, cerca de duzentos e setenta mil, são vida aquática, por que não é levar, sei lá, baleia, tucunaré, sardinha, salmão, todas essas coisas dentro da arca? Não precisa, isso aí fica do lado de fora, serão necessários mais ou menos, trinta mil espécies, essas trinta mil, estão divididas mais ou menos assim, entre anfíbios, répteis, mamíferos e aves, quantos animais a gente precisaria colocar na arca? Trinta mil, dois de cada espécie, sessenta mil, a arca tinha espaço, para cento e vinte mil animais, do tamanho de uma ovelha, calma, porque não acabou ainda, tem muito espaço lá, sabe por quê? Deixe-me explicar para vocês, a diferença, entre a palavra espécie, que a taxonomia usa, e a palavra espécie, que a Bíblia usa, aqui você tem o cavalo, que é o cavalo de Prezvalski, desse cavalo, nós temos, ele tem informação genética, suficiente para produzir descendentes, que seriam asnos, também para produzir os cavalos, que são os que nós conhecemos atualmente, e também as zebras, e lembra que a informação genética, desse cavalo, para produzir aquele outro, que são os cavalos, que nós conhecemos atualmente, tem informação genética, suficiente para produzir, aquele grupinho, que nós chamamos dos leves, o grupinho, que nós chamamos dos pesados, e até mesmo, os pôneis, não dá para produzir o unicórnio, o cavalo alado, mas esse, o restante todo dá, tá? A taxonomia, usa a palavra espécie, para esse grupinho ali, a Bíblia chama de espécie, aquele lá embaixo, o tipo básico, quantos tipos básicos, são conhecidos, pela ciência, olha só, quantos tipos básicos, são conhecidos, pela ciência, para que pudesse ser reproduzido, toda a biodiversidade, que nós temos hoje, de répteis, anfíbios, mamíferos e aves, resposta, mil, ou seja, daria para colocar, dois mil animais, dentro da arca, e a gente teria, toda a biodiversidade, que a gente tem hoje, você acredita, que tem zequinha, por aí dizendo, que não cabe, que não dá, para pôr na arca, onde é que já se viu, Deus mandado, não é colocar, dois milhões e quinhentas mil, animais na arca, eu falo, rapaz, você sabia, que você não evoluiu, porque teu cérebro, continuou de uma ameba, olha só, não sabe nem fazer continha, pega informação científica, dá para colocar, toda a bicharada na arca, dá, é que tem gente, querendo mostrar, que o dilúvio, não foi um fato real, foi, aconteceu, ocorreu, ocorreu no tempo e no espaço, e uma família sobreviveu, e eu e você, somos primos, porque nós viemos deles, somos todos relacionados, por causa deles, agora, seria possível explicar, de onde os animais, como seria possível, colocar todos os animais, dentro da arca, sim, as pessoas me perguntam, de onde teria vindo, toda essa água, então, para inundar o dilúvio, olha as perguntas, interessantes, você pega o Everest, que tem oito mil e poucos metros, acima do nível do mar, precisaria ter água, para inundar, pelo menos o Everest, a pergunta que eu faço, é, mas tinha Everest, naquela época? você está assumindo, que o Everest já existia, ah, mas se você fizer, um estudo geológico, vai, peraí, vamos conversar, tem muitos detalhes, que nós poderíamos tratar, o tempo não permite, deixe-me colocar, algo que é muito interessante, porque a Bíblia diz, que águas vieram, das profundezas, eu sei que o Nordeste, está precisando de muita água, das profundezas, mas se vier toda a água, que estava lá, na época do dilúvio, inundaria todo mundo, de onde vem essa água? que água é essa, das profundezas? é muito interessante, porque nós temos, um trabalho feito, bem legal, com o pessoal lá da Rússia, na península de Kula, lá pertinho da Finlândia, lá em cima, os caras fizeram um poço, perfuraram cerca de aproximadamente, 12 quilômetros de profundidade, e os russos encontraram, algo fascinante, lá embaixo, a 12 quilômetros de profundidade, eles encontraram vodka, assim, uma quantidade absurda, acho que você não entendeu nada, encontrar vodka, a 12 quilômetros de profundidade, eles encontraram água, a 12 quilômetros de profundidade, água, agora, o que essa água está fazendo, lá embaixo, essa é uma pergunta, que todo mundo estava curioso, porque tem um outro grupo, na Alemanha, fazendo uma pesquisa também, isso daí foi mais fácil, saber o que eles encontraram, porque estava na Bavária, então eles fizeram uma perfuração, de 9 quilômetros de profundidade, encontraram água, não sei se você está entendendo, o que está acontecendo, mas, não deveria haver água, a essa profundidade, quando, os cristãos falavam, que Deus abriu as portas do grande abismo, e a água chegou até a superfície, as pessoas olhavam para a gente, e falavam assim, cristão tem umas ideias estranhas, esses caras acreditam em tudo, não, nós não acreditamos em tudo, a gente acredita na Bíblia, a Bíblia diz que tinha água lá embaixo, e tinha água lá embaixo, porque esses caras estão encontrando água, olha que fascinante, isso é uma reportagem, agora, em março desse ano, publicação de março de 2014, encontraram um diamante, lá em Rondônia, em Roraima, em Rodônia, desculpe, em Rondônia, e nesse diamante, 1,5% do seu peso é água, agora está todo mundo falando, que lá embaixo, no passado, havia um grande oceano, embaixo da crosta terrestre, lá embaixo, sabia há quanto tempo, a gente está falando isso? Tem noção? A gente está quase fossilizando, de falar isso para esse pessoal, agora, eles estão concordando, agora, eles olham e falam, olha, é verdade, meus irmãos, tem cristãos, que acham que, o dilúvio bíblico, foi um mito, não foi, o dilúvio bíblico, foi um fato histórico, muito bem narrado, nós sabemos, até mesmo, da onde teria vindo essa água, deixa eu fazer só um cálculo, para você ver como é legal, para saber para onde foi a água, lembra que Deus, quando ele descreve, a cronologia do dilúvio, Deus está tratando, com seres humanos, inteligentes, que somos nós, é por isso, que ele nos dá, o enunciado do problema, olha que coisa interessante, ele nos diz, que no dia 17, do sétimo mês, do ano 600, a arca, repousa sobre as montanhas, do Ararat, do dia 1º, do dia 10, do ano 600, aparece o cume das montanhas, o topo das montanhas, e nós fomos informados, que as águas tinham prevalecido, 15 côvados, acima das montanhas mais altas, então é possível, colocar toda essa informação, junta, seria mais ou menos assim, 17 do 7, 1 do 6, 17 do 7, 150 dias depois, que o dilúvio começou, 1 dos 10, do ano 600, seria o dia 223, então nós temos, uma diferença de 73 dias, e 15 côvados de água, teriam abaixado, o resto agora é fácil, por quê? Você tem o raio da terra, 6.378 quilômetros, você coloca, 15 côvados de água, aqui em cima, que são mais ou menos, 7 metros e meio, você pode pegar e fazer, os dois que já estão ali, faz o cálculo do volume, que não é uma grande coisa, dá 3,8 vezes 10, elevado a 15 metros por segundo, o tempo foi 73 dias, ou 6.307 e 200 segundos, para ser mais preciso, se você dividir, o volume pelo tempo, você tem a vazão, fazendo esses dois, você sabe que a vazão, foi de nada mais, nada menos, do que 600 bilhões de litros, por segundo, em outras palavras, a vazão do rio Amazonas, é aquele pouquinho ali, 209 mil metros, cúbicos por segundo, se você somar a vazão, de todos os rios, do planeta terra, a vazão é menor, do que 1 milhão, de metros cúbicos, por segundo, a vazão, que está sendo dada, ali na Bíblia, é de 600 vezes mais, são 600 milhões, de metros cúbicos, por segundo, significa, que tem um oceano, nascendo, e sabe o que eu acho, impressionante, as pessoas olham para mim, e falam, hã? Falei, rapaz, isso aí é a continha, do ensino médio, tem que saber isso daí, para passar no vestibular, eu nem coloquei integral, não coloquei nada, e é o básico, eu só quis dar alguns pontinhos, para que nós soubéssemos, o seguinte, o dilúvio, foi, um evento real, na história do planeta terra, daí você chega e fala assim, mas como é que eu consigo juntar, isso aí com aquele negócio, lá que você falou, com uma ilusão, de impunidade, é porque existe, uma mensagem, do relato bíblico, eu quero que vocês entendam, para nós podermos encerrar, não é algo fascinante? É uma das coisas mais bonitas, que eu conheço, muito bem bolada, pelo Senhor Deus, fazer com que, exista arco-íris, só um pequeno detalhe, o fato de haver arco-íris, Deus dizer para Noé, dizendo assim, vou colocar nas nuvens, o meu arco, ou seja, o arco-íris, como um sinal, de que eu não vou mais, destruir a terra, com água, bem entendido, com água, não disse com congresso, senado, isso aí é outra história, com água, água, tá? Agora, olha que coisa fascinante, se Deus disse que ele estava, colocando, nas nuvens do seu arco, é porque antes não tinha, o fato de não ter antes, é porque não chovia, não é interessante, que Deus chega para Noé, e diz assim, Noé, eu vou fazer chover, e Noé acreditou, Noé não tinha a menor ideia, do que era chuva, mas ele acreditou, se o Senhor diz, que vai chover, para mim é suficiente, vai chover então, já vou fazer o barco, já vou começar, meus irmãos, isso é algo impressionante, porque, se eu pegar todo o texto, que está lá em Gênesis capítulo 9, é um texto muito bonito, Deus está dizendo o seguinte, este é o sinal, da minha aliança, que faço entre mim, e vós, e entre todos os seres viventes, que estão convosco, para perpétuas gerações, até o ano de 2014, se tiver 2015, 2016, porém nas nuvens, o meu arco, será por sinal, da aliança, entre mim, e a terra, olha que coisa bonita, que o Senhor Deus está falando, ele disse assim, eu colocarei o meu arco, o arco-íris, é símbolo dele, posso saber, porque nós deixamos isso acontecer? porque o símbolo é dele, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o símbolo é dele, não pertence a essas outras pessoas, o símbolo é dele, o símbolo é um símbolo, de que ele prometeu, que não destruiria mais a terra com água, eu tenho brincado com os irmãos, e falo, meus irmãos, está na hora da gente sair do guarda-roupa, pode sair do guarda-roupa, e falo, olha, eu sou cristão, creio no dilúvio, acredito que o dilúvio é verdadeiro, porque tem uma mensagem nele, a mensagem de Noé, é uma mensagem muito importante, para os nossos dias, olha que interessante, pela fé, Noé quando avisado a respeito de coisas, que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca, para salvar sua família, por meio da fé, ele condenou o mundo, e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé, Noé creu em Deus, e falou assim, o senhor disse que o senhor iria julgar, esse povo que eu moro agora, no meio deles, e eu acredito nisso, o senhor disse, que o senhor iria fazer, algo que nunca tinha sido feito antes, e eu acredito, eu vou viver baseado nisso, senhor Deus, o senhor me mandou, eu não vou discutir, o senhor falou, está falado para mim, essa é a atitude de Noé, agora sabe o que eu fico impressionado, porque Jesus pega isso daí, e ele passa essa mensagem, para a gente, a mensagem do senhor Jesus, é essa, vai e fala para esse mundo, que eles não ficarão impunes, do mesmo jeito, que eu julguei no passado, eu irei julgá-los novamente, e eles precisam se arrepender, precisam mudar, precisam abandonar, os seus pecados, essa é a nossa mensagem, para o mundo de hoje, eu sei que muitas pessoas falam assim, não, mas eu não quero ofender as pessoas, está bom, deixa eu ir para o inferno então, não, nós temos que avisá-los, tem que falar, olha, o teu estilo de vida está errado, essa atitude está errada, isso aí é uma ofensa contra Deus, isso é contra a santidade do senhor Deus, isso é contra a pessoa dele, Jesus disse o seguinte, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda, do filho do homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio, e levou a todos, assim acontecerá, na vinda do filho do homem, meus irmãos, eu acho que isso deveria nos levar a pensar, imaginem o seguinte, o livro de Apocalipse, é um livro espetacular, vale a pena você ler, não precisa entender todas as profecias, mas leia, para você ter uma noção, do que nos espera, das coisas que o senhor Deus tem colocado ali, algumas já aconteceram, porque João foi mandado escrever, as coisas que ele tinha visto, as que eram, e as que em breve iriam acontecer, então tinha algumas coisas que João já tinha visto, outras que estavam acontecendo na época dele, outras que iriam acontecer depois, o livro de Apocalipse é um livro espetacular, quando chega no capítulo 5, eu acho que é ali onde existe aquela quebra da dinâmica, porque no capítulo 5, literalmente, João está tendo uma visão espetacular, tem um livro para ser aberto, e é feito um exame assim, de ponta a ponta no céu, todas as criaturas, todas, todas foram examinadas, nenhuma delas foi achada digna, de abrir o livro, nenhuma, sabe o que significa nenhuma? Não teve um anjo no céu, que foi achado digno, não teve um ser humano, que foi achado digno, não teve uma potestade, que foi achada digna, ninguém foi achado digno, é por isso que aquele que diz, que voltaria para julgar esse mundo, com poder e autoridade, o texto fala dele, o texto termina dizendo, no meio do texto diz o seguinte, e disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro, e desatar seus sete senos. Aplausos. Meus irmãos, a impunidade, talvez continue ainda, por um bom tempo, talvez até mesmo, durante a tua vida toda, e a minha também, mas o juiz, virá julgar, e nós precisamos, anunciar, essa mensagem ao mundo, fala do dilúvio, mostra cientificamente, que o dilúvio, é um fato histórico, deixe com que as pessoas saibam, que existe um Deus, que vai julgar, todas as coisas, vamos orar? Nosso Deus, nós tendemos de muitas graças, porque, nós também estávamos, sob a condenação, mas foi pela graça, pela obra, pelo sacrifício de Cristo, que nós hoje, fomos salvos, da condenação, que pairava sobre todos, e que ainda paira, sobre essa humanidade, ó Deus, nós somos gratos a ti, porque, o Senhor Jesus, nos salvou, por uma nova, e viva, e rica esperança, não apenas, para essa vida, mas em termos, de uma eternidade toda, onde nós poderemos, desfrutar, como já cantamos, hoje pela manhã, da pessoa, daquele, onde não existe, nenhuma impiedade, onde não existe, nenhuma injustiça, onde tudo que existe, é aquilo que nós, sempre ansiamos, e é por isso, que nós te andemos graças, porque o Senhor Jesus, na morte dele, lá na cruz, ele conquistou, tudo aquilo que um dia, eu, os meus irmãos, e os nossos irmãos, espalhados, por toda a superfície, desse planeta, sempre desejamos, foi por isso, que ele se deu, por amor a nós, para que nós tivéssemos, o que de mais importante existe, que é ele, aquele que é digno, de receber toda a honra, toda a glória, e todo o louvor, no nome de quem também, nós oramos agora, amém. Amém. Pessoal, antes de vocês, o que é isso,